Vamos começar a nossa reunião, a ordem do dia é a mesma, debate das linhas de ação governativa para 2019, área dos transportes e obras públicas, em nome da Assembleia Legislativa dou as boas-vindas ao Sr. Secretário Raimundo Rosário e os seus colaboradores. Ontem apresentaram questões de 19 deputados, agora vou passar a palavra ao Sr. Secretário para responder às questões. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, hoje vou fazer ao contrário, agora vão ser os diretores responder. Boa tarde, vou responder às questões apresentadas dos deputados sobre o tráfego na zona da Pérola do Oriente. A de SAD sabe que é muito importante aquela zona e existem três pontos negros e por isso quando há alguns problemas nós estamos à fase de planeamento, um projeto daquela zona e na semana passada já estamos a discutir sobre esta matéria. Já sabemos como instalar os pilares e creio que, em princípio de janeiro, já temos um projeto por menor. Vamos também entrar no ex-terreno do Pearl Horizon, cerca de 5 metros. Em relação ao fluido de automóveis, agora é cerca de 3.000 automóveis e creio que vai atingir até 3.700 viaturas. E quando finalizarmos a quarta ligação para Taipa, creio que depois vai diminuir para 2.500 viaturas por dia. E em relação à questão da Banki Chen sobre a dificuldade em entrar num autocarro, nós recentemente já discutimos com as companhias de autocarros em referente às estações mais difíceis de se conseguirem apanhar autocarro. Existem cerca de 16 estações e fizemos um estudo sobre essas 16 estações e que cerca de 3 minutos e 44 segundos pode-se conseguir apanhar um autocarro. E cerca de 2 minutos e 40 segundos para conseguir apanhar um autocarro. E em relação ao estacionamento das viaturas, nomeadamente a diminuição de espaços para estacionamento de motociclos, atualmente queremos alterar a segurança rodoviária e também queremos criar mais passos para tomada e largada de passageiros e de mercadorias. No futuro, nós iremos acolher as opiniões e vamos divulgar a diminuição de parques, de parques, nomeadamente no antigo Hotel Estoril. Existem atualmente 171 parques para motos em Moncine. Creio que se nós diminuir esses parques na estrada será melhor para os residentes e para os trausentes. Só para complementar, até agora nós diminuímos cerca de 0,8% e está tudo no nosso site, mas aumentamos 7 autosilos. Em relação à cooperação das duas companhias de autocarros, alguns motoristas saíram do seu posto de trabalho por motivos pessoais, alguns não conseguiram atingir os objetivos de segurança e tiveram de sair dos seus postos de segurança. Temos agora cerca de 900 autocarros e temos cerca de 1.300 motoristas. Temos agora um rácio de um autocarro para 1,3 motoristas. E agradeço imenso o trabalho dos nossos motoristas que num dia conseguir no máximo 710 mil, transportar 710 mil passageiros. E em relação aos autocarros parecidos com a tinta do choco, que emitem gases poluentes, de fato, vamos disponibilizar uma via para os residentes comunicarem essas informações. E em relação aos autocarros, os residentes em cerca de 6,5 minutos conseguem apanhar um autocarro. Vamos tentar também aumentar linhas mais rápidas de autocarro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação à questão da deputada Chan Hong sobre a recolha de resíduos alimentares, neste ano contamos com três restaurantes e no próximo ano vamos então ampliar. e que a gente vai contar com uma maior adesão. Em relação à questão da colaboração com os concessionários de jogo na área da proteção ambiental, ontem também comunicamos com os serviços de inspeção de jogos a saber da colaboração com as concessionárias neste aspecto. e que eu saiba que as concessionárias deixaram de proporcionar garafas plásticas de água aos seus clientes. E também foi perguntado sobre a fiscalização da qualidade das águas à nossa direção, que assume principalmente os trabalhos de proteção do ambiente e que já assumimos todos os trabalhos de fiscalização e de monitorização da qualidade das águas. E quanto à questão de microplásticos, estamos agora a ver se verifica na nossa água este fenómeno. e quanto à divulgação de informações em tempo real, para além do relatório que nós fazemos no ambiente e também através da nossa página, divulgamos atempadamente as respectivas informações. e o deputado Jean Llapp colocou duas questões, uma que tem a ver com o ambiente, que questões merecem a nossa atenção e que devem ser melhoradas. por um lado deve ser a qualidade do ar e por outro o tratamento de resíduos. E também perguntou a segunda questão porque é que os veículos gasóleos, movidos a gasóleo, só então exigimos o Euro 5. Há que ter em conta o fornecimento de veículos e as técnicas de reparação e por isso exigimos maioramente o Euro 5. Incumbimos já a consultoria para proceder isto tudo por forma elevada para o Euro 6. Sim, vou dar uma resposta às questões do Sr. Deputado Ho Janssen sobre os planos de aperfeccionamento. No ano passado já incumbimos uma entidade para fazer um estudo e então vamos aumentar a altura dos muros para 1,5 metros e depois ao longo daquela zona então vai haver muros em que vai até 4,8 metros de altura. E quanto aos projetos, os projetos já foram elaborados, apresentados em maio e agora já estamos em diálogo com o IACM, com as obras públicas, para então introduzir ajustamentos ao projeto. E depois de uma análise promissada feita, então as obras públicas vão fazer a construção. E tendo em conta a erosão do solo naquela zona e das condições geográficas daquela zona, então há que introduzir mini-estaques e até a injeção de ajustantes em algumas zonas para então construir uma... uma... para construir os expectativos equipamentos e ainda para então poder construir uma estação elevatória. Quanto ao livro, há uma... uma colecção que tem a ver com as... com informações das águas de Macau e por isso se as obras públicas tiver que então... elaborar instruções para os diversos serviços competentes, então há que elaborar estudos. Sr. Presidente, quanto a questões do deputado Lamda Noé sobre a quarta ligação, para além do concurso de construção da supraestrutura, vamos também construir a ligação entre a zona A e zona E1. E essas obras vão ser concluídas ao mesmo tempo da concursão das obras da quarta ligação. E estas obras de quarta ligação, vamos também construir sete... ou sete obras, sete... sem quinta meta obrigatória. E vamos também fiscalizar a ejecução de obras e quanto aos seus custos, preço. Para além de serviços de consultoria e também fiscalização... Nós... vamos também controlar o preço, porque esta empreitada é por preço global. Agradeço a votar, Sr. Vice-Presidente, votar, Srs. Deputados. de reserva. E já fizemos os nossos estudos com vista a discutir com a futura empresa para utilizar de forma boa as outras carruagens. Obrigada. Para responder à questão do deputado Lei-Chan Yu, em Macau, será que o plano diretor vai ser concluído no próximo ano e, de acordo com o nosso contrato, por volta do segundo semestre do próximo ano, deve ser apresentado o primeiro projeto. Naturalmente, depois de receber o primeiro projeto, vamos ouvir as opiniões, inclusivamente ser lançado um processo de consulta pública e, em seguida, de acordo com as opiniões recolhidas, é que vamos introduzir, se for necessário, alterações ou vai ser feita uma revisão. E, quanto ao estudo de planeamento da Zona Leste, no início do próximo ano, já vamos ter o relatório e, na altura, depois de obter a autorização, vamos divulgá-lo. A deputada Lamelfon colocou uma questão que tem a ver com o Porto Interior, com a altura do Morrete para a prevenção de cheias. Quero aí explicar quanto ao Porto Interior. Nós vamos, então, definir o nosso plano de acordo com o acontecimento de uma calamidade em cada 200 anos. E, quanto à Doca de Lamau e da Ilha Verde, nós vamos, então, adoptar um critério de 20 anos para elaborar o nosso plano, porque vai ser um pouco diferente daquilo que acabei de referir. Obrigada. Uma outra questão, o deputado Raul Jansson, sobre a comporta do Porto Interior. Ultimamente, com a autorização do Governo Central, o plano em relação à construção da comporta do Porto Interior e, ao mesmo tempo, já incumbimos o estudo de viabilidade desta construção. E esperamos que, no segundo semestre do próximo ano, esperamos que venhamos a reunir condições para avançar com as obras. A situação é esta. O deputado Channing Lab, ontem, colocou outra questão que tem a ver com os edifícios dos jardins do oceano. No dia 19, de fato, aconteceu um caso em que o reboco dos edifícios houve um despreendimento e nós atuámos de imediato, fazendo a limpeza dos rebocos que caíram no pavimento. Mas, entretanto, está em causa uma obra bastante de grande envergadura, porque é uma questão que tem a ver com o edifício, que é particular. E estamos agora a aguardar pelo pedido de autorização para a execução da obra. Senhores deputados, quanto às questões colocadas pela Lei Channing, quanto às tipologias de 4 mil frações, T1, 25%, T2, 33% e T3, 42%. Obrigada. Senhora Presidente, quanto à questão da deputada Lei Channing, sobre a declaração de caducidade, o relatório para a CCAC não tem nada para complementar. E mais, quando é que o CCAC vai elaborar o relatório sobre a declaração de caducidade de terrenos? E agora, quando houver problemas, nós iniciamos logo o processo de declaração de caducidade, portanto, nenhum terreno fica fora. E mais, quanto é que é considerado um terreno ocupado? Se nós não emitimos autorização, então trata-se de um terreno ocupado ilegalmente. E depois, quanto à questão da deputada Wang Yi Chen, sobre a dificuldade de apanhar autocarros? Sim, nós temos 650 mil cidadãos. Para além disso, temos ainda visitantes e também TNR e, portanto, em cada dia isto representa um terço da nossa população. Há aumento de necessidades de autocarros, mas isto também tem a ver com o aumento de visitantes e TNR. e para além disso, sim, estamos também a fazer planeamento. Só que depois de fazer um plano, há sempre alterações, porque o desenvolvimento é rápido. Portanto, o que nós fizemos não consegue acompanhar o desenvolvimento social. E mais sobre os semáforos e zebras. Sim, é difícil encontrar um equilíbrio para veículos e também para os peões. portanto, ontem também já disse que no âmbito do trânsito, nós estamos sempre a tomar medidas pequenas para aperfeiçoar a situação de trânsito. Quanto à questão do deputado Al-Khamsan, porquê é que as obras da Avenida Wailong são divididas em três ou quatro bases? Porque não queremos mais problemas acontecidos com tal como as obras da Sepai Wan. Mas sabemos que quando aquela quarta ligação vai passar pela Taipa, também há um túnel para passar à Avenida Wailong. Portanto, espero compreensão de vocês. Sim, esta situação da Avenida Wailong. E mais uma questão, porquê é que aquela viatura do metro ligeiro não é construída em conjunto com a quarta ligação? Porque, segundo a GIT, é melhor construir um túnel para passagem de metro em vez de uma ponta. E quanto à questão do deputado Roy Yun-san, sobre areias pretas, é necessário ou não fazer a terra? Sim, queremos. Só que isto depende da autorização do Governo Central. Mas agora também estamos a fazer obras para diminuir aqueles maus cheiros. e quanto à zona A, a ligação entre a zona A e também o túnel de guia, as obras públicas estão ainda a fazer planeamento. E quanto ao número de habitação privada, sim, temos. E estas informações, sim, estão disponíveis no website. da Opa Sobre Pública. Só que agora há mais de 9 mil habitações em construção e mais de 6 mil existentes lugares também em construção. E estes dados estão sempre atualizados e disponíveis no website da Opa Sobre Pública. E quanto à habitação social, sim, temos a habitação de Mon Ha, Avenida Vangelão Moraes e também Toy San e zona A. Não é setembro deste ano, mas sim setembro do ano passado. Deputado Royonsson, obrigado Sr. Vice-Presidente, obrigado Sr. Secretário. Gostaria de dar seguimento a outras coisas sobre as águas em relação a um lago e em relação às paragens de terminal e na Ilha Verde há uma paragem, uma terminal, não sei quando é que vai abrir, porque na zona norte existem muitas paragens, muitas estações e se no futuro, quando iniciarmos o funcionamento das portas de cerco, como é que vamos resolver todas essas estações e terminal. E há pouco, na zona da Ria Preta, aquela orla costeira, eu creio que é uma sugestão que nós podemos fazer ao Governo Central que pode alargar a Avenida do Hipódromo, bem como alargar as estradas circundantes da Pérola do Oriente. Em relação à prevenção das inundações, muitos dos setores sugeriram que no Porto Interior deve elevar o nível da terra com vista a que, desde a Barra até Fai-Chiquei, podemos ter uma nova estrada e que, creio que isso também está de acordo com as opiniões que referiu o Sr. Secretário. E creio que, através de aterros, pode resolver, por um lado, os problemas do trânsito e, por outro lado, resolver os problemas da inundação. E também gostaria de perguntar sobre as questões relacionadas com a habitação atualmente. Por que é que a habitação é tão importante? Porque o mercado privado é muito caro. Deputado Lei Zhang Yu. Deputado Lei Zhang Yu. Obrigado, Sr. Presidente do Substituto. Obrigado, Sr. Secretário e os seus colaboradores, pelas respostas. De facto, devido ao tempo, se calhar o Sr. Secretário não respondeu todas as questões minhas. E isto é compreensível. Porque sei que o Sr. Secretário vai aproveitar o restante tempo para responder as perguntas, porque todas as perguntas dos meus colegas colocados foram também respondidas. Ora, eu queria agora dar seguida a outra questão que tem a ver com o novo contrato de autocarros. É uma questão que preocupa a população, porque está em causa, sobretudo, os direitos e interesses do pessoal dessas concessionárias. O Sr. Diretor Lam também deve compreender a pressão sentida pelo pessoal dessas três concessionárias. O Governo deve ter já alguma ideia e que espero o Governo possa tomar iniciativa e avançar com novas soluções, por forma a maximizar as funções dos nossos trabalhadores. Por outro lado, quanto ao Metro Ligeiro, qual é o ponto de situação em relação à definição do tarifário do Metro Ligeiro? Lá-Muyo Fongi. Lá-Muyo Fongi. Lá-Muyo Fongi, gostaria de fazer um acompanhamento de algumas questões. Ontem coloquei questões sobre a habitação. Eu perguntei se o Secretário vai ou não definir uma calendarização para a ocupação das frações, quando reunidas as condições, porque essas informações são importantes para nós e disseram-nos que se não houver ações judiciais e se não houver mesmo ações judiciais, porque estão em projeto de 30.500 habitações econômicas, mas agora se não houver ações judiciais, então quando é que as pessoas podem ter uma habitação econômica, é que há bocado, os dois serviços já responderam sobre a proteção ambiental e a inundação. Se conseguir divulgar essas informações das técnicas para as marés, elaborando as respetivas instruções, tudo bem. Agradeço ao Sr. Secretário para divulgar essas informações. Quanto ao RGCU, já está em processo, se calhar da revisão, mas o processo está muito lento. Mas agora, qual é a situação desta revisão? Agora, quanto à proteção ambiental, gostaria de acompanhar sobre o seguinte, em primeiro lugar. Agora, as concessionárias do jogo anualmente ou trimestralmente ou semestralmente, qual é a taxa de utilização de garafas de plástico e de resíduos alimentares? Será que nós podemos ou não pedir ou solicitar às concessionárias do jogo para revelar essas informações? Porque nós queremos mesmo contribuir. Será que podemos então pensar sobre a água reciclada? ? Deputado Chen Yeklao. Deputado de Alto Carlos de Ia Verde, recentemente, já vamos receber o projeto do edifício do bairro de Ia Verde. Se calhar, a senhora deputada Lei Chen Yeklaou pode marcar uma reunião para a comissão de acompanhamento, mas espero que no segundo ou terceiro trimestre do próximo ano possamos iniciar aquele procedimento. Quanto à questão do deputado Lei Chen Yeklaou, depois vou passar a palavra aos meus colegas para responder, mas quanto à questão de auto-caros, sobre duas empresas de auto-caros, já reunimos dois ou três vezes, acho que tenho confiança em que em 15 meses podemos chegar ao consenso sobre isto. Quanto ao método ligeiro e o subsídio, agora ainda não definimos, portanto não tenho informações concretas para divulgar. estamos a estudar este conjunto. E mais, quando é que vai abrir? Ainda não definimos a data, mas sim, se calhar pode me propor uma data para isto. E quanto à questão da deputada Lei Chen Yeklaou, em primeiro lugar, ontem perguntou-me sobre a resolvabilidade, em Hong Kong é de quatro anos, sim, por exemplo, quatro e meio anos. Não vamos ser melhores do que em Hong Kong, por exemplo, quatro e meio anos, pode anotar isso. E sobre o CTA, ou seja, considera um terreno para desenvolvimento, mas este diploma já não existe. Portanto, se nós voltarmos a adoptar este método, podemos criar uma nova lei, porque aquele diploma já foi substituído por lei de habitação econômica. E quanto ao Decreto-Lei 7985M, sobre a RGZU, este está em curso, o seu processo legislativo, mas não posso controlar, está em curso. Quanto à questão da NEC, nunca ouvi disso, mas hoje de manhã eu consultei este assunto, é assim. Todos estamos juntos para tratar uma obra. Antigamente, em Macau, existia. Nós tínhamos negociações, só que hoje em dia já não há diálogo. Só podemos resolver o problema via tribunal. Portanto, a negociação era para o passado. Depois, os colegas de obras públicas foram responder, e quando a questão da deputada da China, lá, as obras públicas já responderam sobre os jardins do oceano, porque trata-se de um assunto privado, e os proprietários têm de tratar disso. Obras públicas públicas, faz favor. Obrigado, senhor secretário. Sobre a questão relativa pela doutora Ho-Yong-Sang, nomeadamente a zona oeste de Kuluã, onde há inundações, estamos agora a recolher opiniões e estamos a discutir no Conselho Permanente para o Urbanismo. Também estamos a dialogar com os residentes daquela zona. E depois de acolher todas essas opiniões, nós vamos redigir um resultado, um relatório. Nós, alguns peritos, nós recebemos muitas opiniões de peritos que querem contribuir por Macau. Claro que nós vamos acolher as boas opiniões. E em relação ao RGCU, há pouco o senhor secretário referiu que estamos a rever o RGCU. Nós estamos a fazer a tradução e já estamos quase a finalizar e esperemos que isso possa ser publicado muito em breve. em relação às diretrizes e instruções, mas sobre os solos, o uso dos solos, nós também sabemos como é que é as obras no mar. E, por exemplo, há barragens e para navios, eu creio que isso deve ser feito outras instruções. E também temos que ver se temos recursos humanos suficientes. E em relação à quinta ligação à Taipa, estamos agora a efetuar estudos. Há um projeto, é cerca de dois quilómetros esta ligação e vão ter seis vias de circulação. Estamos numa fase de concepção e também é claro que vai passar o metro ligeiro por esta ligação. Quanto às perguntas, a deputada Lameofan, nomeadamente sobre os resíduos produzidos pelas profissionais do jogo, olhando para os dados, esses resíduos ocupam cerca de 20% do total dos resíduos do Macau. E temos vindo a trabalhar em conjunto com a Direção de Inspeção de Jogos por forma a reduzir os resíduos. Se não estou em erro ainda, faltam duas questões por responder. Sobre a água reciclada, nunca ponderei, porque na primeira vez que cheguei aqui, também já disse, nunca pensei sobre isto. E quanto aos parques de estacionamento automático? Ontem, sim, já vos disse que estou a tomar uma posição aberta, mas o primeiro parque vai ser feito mesmo em frente à porta do edifício da Assembleia Legislativa. Não se trata de um trabalho fácil. Aqueles parques de estacionamento automático implicam o funcionamento de elevadores. Nas zonas antigas, bairros antigos, não é só, não tenho que só arranjar um terreno, mas sim também ter espaço suficiente, porque os carros, os veículos vão ficar à espera dos seus veículos neste parque de estacionamento automático. Por isso, há que fazer uma reserva ainda de um espaço mesmo em frente do parque, para então os veículos poderem esperar. Obrigada, Sr. Secretário. Queria fazer um complemento sobre as questões do deputado Landa Noé em relação aos autocarros turísticos. A partir da manhã, pelas quatro horas e oito horas da tarde, os autocarros turísticos não podem entrar na zona leste. E, para assim, uma dispersão dos autocarros, para um bonde, Angonjoé Macau e Bosto de Flor de Lótus, e para Jatobas de Casinos, agora há quatro linhas conjuntas. Portanto... O deputado Royonsan, há pouco referiu, o diretor já referiu, das portas do cerco, vamos abrir no dia 15 o terminal das portas do cerco. E, depois, com o Conselho de Transportes, talvez, atualmente, há algumas questões que ainda não consigo responder agora. E, em relação aos aterros da Arreia Preta, eu também quero fazer aterros. Mas, é necessário a autoriação do Governo Central, e, por isso, vai ter que demorar algum tempo para todos esses procedimentos. Mas, não estejam preocupados, porque, depois de fazer os aterros, nós vamos resolver também os problemas das águas residuais. Creio que já respondi a tudo. Mais alguma questão? A Zona A e o Wailong. Creio que já respondi a tudo. Sim, o diretor da OOP, faça a favor. Sim, já respondeu. Creio que já respondi a tudo, Sr. Presidente. Deputado Wong-Hinfei. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente do Substituto, Sr. Secretário, e as suas colaboradoras. Muito boa tarde a todos. Quanto à proteção ambiental, no terceiro mandato do Governo, foi sugerido, então, em 2014, a elaboração da nova lei de controle de ruído, e que foi aprovada em 2014. E, com a implementação desta nova lei, ainda me lembro que, ano passado, durante a discussão do debate da SLAC, foi, então, colocada a questão das escavações nas vias públicas. E como há que observar a lei de ruído, sobretudo o artigo 4º, nº 1, que se prevê que, durante os feriados, sábados e domingos, então, a partir das 8 da noite até o dia seguinte, às 8 do dia seguinte, não pode efetuar obras de estacas. E também outras limitações. Mas, para o setor de construção civil, sobretudo, determinadas obras que têm a ver com o interesse público, essas obras têm vindo a afetar as deslocações dos residentes. Mas, devido às limitações da lei de ruído, essas obras não conseguiram ser executadas durante aquele período que acabei de referir. E, na última legislatura da Assembleia Legislativa, a Comissão de Acompanhamento da Administração Pública também deu seguimento a esta questão. E, na altura, trocou opiniões com os representantes do governo, e tendo o governo manifestado a sua compreensão, sobretudo as expectativas e exigências da população. E, em 2017, ou seja, no ano passado, naquela Comissão de Acompanhamento, o governo disse que vai, então, considerar a viabilidade ou possibilidade de introduzir alterações em relação à norma que referi. E, agora, queria perguntar ao Sr. Secretário quanto à revisão da lei de ruído, nomeadamente em relação ao artigo 5º, as excepções, porque, de acordo com este artigo, as obras que têm a ver com o interesse público, de grande interesse público, não sei se o governo vai ou não ter por base a este princípio por forma a proceder à revisão da lei de ruído, satisfazendo, assim, as exigências e expectativas da população. Uma outra questão. Ontem, o Sr. Secretário referiu que, nos últimos quatro anos, o crescimento de veículos foi zero. E isto reconheço, de fato, o governo enviou grandes esforços por forma a controlar e mantendo o seu crescimento em zero por cento. Eu reconheço este contributo, o Sr. Secretário. Mas eu queria continuar a abordar com o Sr. Secretário sobre, de acordo com a Política de Trânsito e Transporte Terrestres de Macau, o seu estudo intercalar, que vai, então, acrescentar mais 3.300 lugares de estacionamento para automóveis ligeiros. Então, em relação a esta matéria, este objetivo definido, qual está o seu ponto de situação? Será que o governo já conseguiu atingir esta meta? Por outro lado, ainda no que diz respeito ao estacionamento de veículos, sobretudo nas vias públicas, nos últimos dois anos, a DASAT desenvolveu grande volume de trabalho e foram adotadas muitas medidas, como, por exemplo, aumentar as taxas, as tarifas. De fato, quanto ao estacionamento de veículos nas vias públicas, a situação melhorou-se. E, de acordo com os dados estatísticos, determinados auto-auxílios, como, por exemplo, no Jardim de Ho Yin e na Praça de Alameda de Ferreira Moral, a taxa de porcentagem foi, respectivamente, de 40% e 39%. E, depois, nas vias públicas, a taxa de estacionamento de motos foi de 17% e 28%, respectivamente. Então, que medidas podem ser adoptadas por forma a elevar a taxa de utilização dos dois auto-auxílios que acabei de referir? Em terceiro lugar, uma questão que se aprende com as alterações climáticas. no seu relatório, faz referência no sentido através da cooperação regional, criar determinadas estações e também reforçar as medidas para a fiscalização do vento e de ondas. E, quanto ao mecanismo de alerta e de aviso, o seu secretário também fez referência que vai continuar a melhorar, a aperfeiçoar os respectivos mecanismos, mas só que, neste aspecto, não fez referência à cooperação regional. Será que, nesta matéria, não existe cooperação regional ou que não há necessidade de aí fazer referência, porque é já um trabalho, naturalmente, que tem a ver com as outras regiões? A palavra, Sr. Deputado Mocorção. Quanto às zonas novas de Ateiros e Teres de Gente, a Macau de Gente, sim, sabemos que o Governo Central autorizou novas terras para satisfazer as necessidades da habitação de Macau e concedeu, então, entre aspas, 350 hectares de terrenos a nós. Mas agora, o Chave Executivo diz que não tem medo de que isto vai, então, roubar os terrenos para a habitação pública. Mas agora, esses Ateiros não vão, então, roubar os terrenos para a habitação pública? Sim, disse-me isto, mas agora, independentemente disto, sabemos que se na construção dessas habitações públicas poderão transformar, como é que vai, então, adoptar medidas para que essas habitações podem, então, ir para os nossos residentes? Porque já em outubro de 2016, o Chave Executivo confirmou tudo e que, uma vez reunidas as condições, então, vai arrancar com os trabalhos para que os terrenos de Macau, então, sejam aproveitados para agentes de Macau, mas agora, até ao momento, nunca concedeu nenhum terreno dos Ateiros. Mas por quê? Por isso, peço ao governo para, então, fazer uma consulta pública para recolher as opiniões de todos para que, na primeira metade do próximo ano, possa tirar uma conclusão e, por conseguinte, lançar este plano. Mas, claro, que sem desrespeitar algumas regras que salvaguardam os direitos dos privados. e disse-nos que não vai, então, aproveitar esses Ateiros para as outras finalidades e, por isso, tenho que perguntar o seguinte. O secretário disse-nos que já está a planear um terreno para um concurso público, mas é um terreno para a finalidade habitacional das zonas dos novos Ateiros? Se sim, então, também deve, então, incluir regras para a aquisição dessas habitações que vão ser construídas nessas zonas só para os habitantes do Macau ou só para a gente de Macau? E, dois, a segunda questão, o governo, peço ao governo para ver que os recursos de terras que já é suficiente, para ver se é suficiente ou não para, então, concretizar o que a abocada vos disse, elaborando estudos e para, então, elaborar uma política a longo prazo da habitação. Na altura, quando da apresentação da lei da habitação econômica, até votei contra, porque temos que, passo a passo, alterar e atualizar os regimes, porque também não se pode apressar. E, por isso, por que é que na altura votei contra? Porque queria alertar o governo porque aquela lei existe. Alguns mecanismos não adequados, por exemplo, o governo diz que agora tenho 4 mil frações, no próximo ano posso, então, abrir um concurso, então, para isto. Agora, já, o governo prevê que vai haver milhares ou milhões de participantes e sabe com certeza que 90% não conseguem ter uma habitação. Mas, sabemos que o governo disse-nos que já está em vida todos os esforços na zona de Wailong para o desenvolvimento da zona A e vai, então, desenvolver lotes de terrenos para, então, lançar por lotes as habitações. Sim, e depois há concursos. Percebemos, mas agora temos que ver qual é o rumo e o objetivo. O objetivo não deve incidir sobre a zona A e a zona de Wailong, mas sim, depois de atingir os 4 mil, então, deve, então, os outros trabalhos de desenvolvimento de outros terrenos devem ser feitos ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, 4 mil, 6 mil e depois mais os 7 mil da primeira fase. Isto deve ser feito assim, sucessivamente, mas agora, com este regime, vai enganar, entre aspas, o nosso, ou induzir dinheiro à nossa população. Porque no Wailong e zona A, primeira fase, zona A, porque estão sempre em projetos, em desenvolvimento dos outros projetos e assim, tendo este objetivo, porque acho que este regime há uma controvérsia, por isso é que, não digo controvérsia, é uma contradição, por isso é que votei na altura contra. Agora, 30 mil habitações, mas tem que ter trabalhos que devem ser desenvolvidos de forma contínua e aqueles 10 mil devem ser de longo prazo e um objetivo permanente que o governo deve alcançar e encaminhar para este rumo. porque os 28 mil são feitos por fases e depois também sabemos que os terrenos vão ser reavidos e depois as ações judiciais vão ser resolvidas. Agora, 30 e tal mil, 30 mil habitações vão ser então desenvolvidas de forma gradual mas de forma permanente. Esta é a minha opinião, tudo deve ser permanentemente, sucessivamente. Os cidadãos também estão preocupados com o seguinte sobre a tipologia das habitações T1, não há frações demais de T1 porque na altura sim, sabemos que o governo quer criar mais ou construir mais essas tipologias para que as pessoas, os jovens possam então tornar independente mas agora os jovens já começam a querer casar e constituir a sua família. Agora, nessas situações será que deve construir mais T1? Acho que não. Por isso, peço ao governo para responder também sobre isto. e, por fim, alguns cidadãos perguntaram sobre isto. Agora, havendo muitos veículos e terminais de autocarros naquelas zonas do Nordeste, mas ainda há conflitos entre peões e veículos. Por isso, naquela rua de Castelo Branco e de Bairro e da Ilha Verde, se é possível ou não construir mais passagens superiores para peões. E na Tavanini, Barbosa, também não há escadas rolantes. Isto não contribui para o facilitar da vida dos idosos? Será que vai haver escadas rolantes naquela zona? O deputado Pereira Coutinho, obrigado. Fície-presidente, obrigado, senhor secretário, caros colegas, cada ano durante o debate de LAS e também no relatório tanto da CCAC e da CA também referiu-se à modernização e simplificação dos procedimentos administrativos. E ontem, o deputado Corrónim também referiu aos procedimentos e também deixou críticas. Sim, ela tem razões para fazer críticas porque agora em muitas microempresas para pedir licenças ou para pedir aprovação de projetos enfrentam muitos problemas. E também ouvi a resposta do diretor das obras públicas que disse sim, haja nos termos de leis e segue os procedimentos. Eu concordo se nós falamos dos procedimentos, sim, os funcionários têm que seguir procedimentos e cumprir regras. e esta abrancha também leis, lei básica, decreto-lei, leis e mais estatutos privativos, despachos, instruções, CPA e também cinco códigos grandes. e entre as comissões permanentes temos 20 propostas de lei nas mãos numa região quando existiram muitas leis e regras. Acho que isto não é saudável. Portanto, eu penso o seguinte, o que disse o diretor ali, porque agora não há pessoas a pretender ser diretores. Porque, segundo a secretária para a Justiça e a Administração, devido a questão, o problema dos serviços meteorológicos e, portanto, o governo vai rever a lei sobre o regime de aposentação tendo em conta as críticas as solicitações da sociedade. Então, senhora diretora, quem é que vai trabalhar por ti, por você? Senhor secretário, uma coisa é tutela, entidade tutelar. Eu também cheguei a falar com a secretária para a Justiça e a Administração. Aqueles recursos hierárquicos e também reclamação são inúteis, porque aquele regime é inútil. Reclamação e recurso hierárquico, porque todos optam por recorrer ao tribunal. Portanto, eu prefiro ter mais assessores jurídicos do que engenheiros, porque há imensas ações judiciais. então, por que é que não optam por mediações e arbitragem para resolver o problema contratual? Por que é que devem recorrer aos tribunais? Quais são as dificuldades? Espero que, no futuro, o governo pode injetar mais recursos neste aspecto. E muitos cidadãos recentemente também eu tenho esta nas mãos. o senhor secretário chegou a pedir desculpas sobre as obras de barca e oficina de material. E o secretário tem pensões de aposentação e tem muitas regalias, mas os cidadãos disseram-me olha, eu não quero salário, só quero regalaria. E mais uma coisa, não tem de assumir responsabilidade, mesmo que cometer erros, não tem de assumir responsabilidade. Mas, secretário, um homem deve ter os seus diretores, os seus subordinados, mas não tem de assumir responsabilidade. E agora, há também diretores de segundo nível e também terceiro nível. Então, portanto, muitas pessoas pretendem ser funcionários. E mais uma coisa, ontem, os deputados Peng Chun e Lao Ji Ae falaram sobre o recrutamento de pessoal. sobre o recrutamento de trabalhadores. E o secretário respondeu-me que, de facto, senhor secretário, agora, sim, é possível recrutar trabalhadores, mas tem que, se calhar, tem que contratar assessores jurídicos para dar resposta. Se contratar um pessoal não do quadro, então, pode recorrer ao artigo 99 da lei básica para contratar especialistas estrangeiros. E também, segundo a lei Gertoso para 2009, então, existem quatro etapas. Por exemplo, GTI precisa contratar uma pessoa, então, tem que fazer uma proposta e depois minuto e mais ou um parecer do chave. Três coisas e depois submete isto à entidade tutelar e depois ao chefe do executivo e assim tudo é possível. E também o reitor da UMA também falou sobre a formação do chefe do executivo e também secretários. Acho que isto é necessário. Portanto, dar uma resposta em sede da Assembleia Legislativa tem que ter muito cautela porque tudo é possível. E, senhor secretário, pode ou não aportar sobre dívidas de terrenos? Quanto é que estão em dívidas? E quando as IAS, aquele hospital das IAS sete edifícios? Então, quem é que sugeriu a ordem da construção de edifícios? Então, por que é que construem em primeiro lugar o edifício administrativo? E em caso de tufões, já não podemos estacionar os nossos veículos no parque? Então, durante a passagem de Mancoc, eu também cheguei a falar com a secretária para a Administração e Justiça para falar com seis concessionárias para permitir aos cidadãos estacionar os seus veículos nos seus barcos. Então, na próxima vez, como é que isto vai ser feito? Deputada León, obrigada, senhor substituto, senhor secretário. A tutela dos transportes é uma tutela de desafios, tem que resolver muitos problemas e desde a sua tomada de posse e com os colaboradores, eu apoio o seu trabalho e eu acho que sim, eu aplaudo os seus trabalhos. é pragmático, senhor secretário e de facto assume as suas responsabilidades e nós como deputados nós temos que apresentar as nossas opiniões, fazer as nossas perguntas com vista a impulsionar o nosso desenvolvimento. Primeira questão é o novo tipo de habitação. É que o mercado privado de habitação os valores são muito elevados e os jovens não conseguem comprar uma casa e por isso muitos já sugeriram residência para jovens e recentemente o senhor chefe executivo disse que dava muita importância à habitação dos jovens e que vai dar primazia aos recursos referentes que são mais prementes e depois vai pensar num outro tipo de habitação e ontem o senhor secretário também referiu que esse novo tipo de habitação podemos fazer estudos e espero que o senhor secretário possa fazer esse estudo com maior brevidade possível porque os jovens de fato necessitam de uma habitação e que são os pilares da nossa sociedade esperemos que depois de recuperar os terrenos e tendo em conta o desenvolvimento econômico creio que então o senhor secretário vai também pensar as necessidades dos jovens na habitação porque em Hong Kong isso já foi implementado há muito tempo e isso toda a sociedade apoio se nós definirmos essas residências para os jovens como uma das políticas creio que podemos resolver de uma certa forma alguns problemas da sociedade e em relação ao paragem de autocarro na ferreira do Amaral atualmente tem 43 carreiras e tendo em conta as idas e voltas são cerca de 62 carreiras e diariamente aquela zona é uma zona muito movimentada e desde os anos 90 até 2010 fez-se melhorias naquela zona mas continua não se conseguir resolver o congestionamento naquela zona assim nas linhas da ação governativa referiu que vai rever o planeamento daquela zona gostaria que o senhor secretário possa explicar mais sobre o reajustamento das carreiras daquela zona e quais as obras que vão ser feitas e a respectiva calendarização porque esta paragem de autocar também é um centro um dos centros de transportes de Macau acredito que se fizermos alterações é provável que vai acarretar mais pressão a outras vias viárias próximas daquela zona e mais a administração em 2017 disse que ia recuperar o licenciamento licenciamento das telecomunicações nomeadamente os serviços de convergência esse serviço de convergência vai reforçar os serviços de telecomunicações de macau estabilizando o respectivo serviço e em junho do presente ano no referiu que no futuro o sistema 5G vai ter o serviço de convergência como será feito esse trabalho de serviço de convergência vai ter uma calendarização vai fazer alguma consulta pública no contrato de concessão de telecomunicações esse contrato vai finalizar em 2021 e 2023 e esse serviço de convergência vai conseguir seguir os passos tendo em conta a caducidade do contrato de adjudicação dos serviços de telecomunicações com vista a planearmos para disponibilizar a rede de 5G como é que vão os trabalhos da construção da rede 5G o que o governo está a fazer e quais as fiscalizações que estão a fazer às companhias de telecomunicações ontem muitos dos meus colegas falou sobre o problema dos resíduos alimentares para além de promover a recuperação dos resíduos alimentares atualmente só está a tratar dos resíduos alimentares comerciais no entanto também temos resíduos alimentares nas nossas casas resíduos quais serão os trabalhos que vão ser feitos e porque atualmente não temos indicações nem temos uma sensibilização muito forte sobre esta matéria será que o governo vai reforçar os trabalhos de sensibilização sobre os resíduos alimentares em relação aos radiotaxis os meus colegas também estavam preocupados sobre a insuficiência do número de radiotaxis eu hoje vou falar sobre a qualidade dos serviços muitos residentes referem que muito dificilmente conseguem um táxi através do radiotaxis e mesmo que consiga muitos os condutores até podem telefonar os condutores telefones a dizer que quer cancelar a marcação e por isso a companhia de radiotaxis de fato já referiu que também tem que enfrentar o problema em que os utentes marcam e depois não estão a horas no local e referem que mensalmente perde cerca de 100 mil patacas por causa disso o governo referiu que vai abrir mais 200 licenças para radiotaxis creio que também temos que fazer estudos para a qualidade do serviço prestado radiotaxis não sei se o governo está a fazer a respectiva fiscalização sobre os serviços prestados se os residentes tiverem problemas com a desmarcação do taxi não sei se poderá nos introduzir também uma indemnização aos residentes que ficaram desmarcados do radiotaxis secretário faça favor senhor presidente obrigado senhores deputados vou agora responder em relação à primeira pergunta do deputado von him sobre a lei do rio tem uma boa notícia em breve trecho vai ser apresentada uma proposta de lei para a revisão da lei se não estou em erro vamos então alterar o artigo 5º artigo 10º não tenho ainda certeza não me lembro bem mas se não estou em erro vão ser então alteradas o artigo 5º e 10º e a respectiva proposta da lei para a revisão vai ser muito em breve apresentada à Assembleia Legislativa como não preparei para responder as perguntas não tenho as respectivas informações mas quanto aos lugares de estacionamento 3.300 daqui nada de exato vai responder provavelmente não atingimos ainda este objetivo mas como já referi nesses dois dias porque temos que alargar as vias públicas depois a desato vai responder quanto aos autoacílios aqueles dois autoacílios a taxa de utilização o diretor também vai responder e em relação às situações climáticas o diretor também vai responder vamos então continuar de certeza com a colaboração regional em Hong Kong Guangzhou e Macau deputado não sei se percebi todas as suas perguntas mas eu tenho que endereitar alguns aspectos quanto ao concurso público a consulta pública sobre a terra de Macau para agentes de Macau o chefe executivo já então referiu eu não tenho nada a complementar porque eu vou trabalhar segundo as instruções do chefe executivo agora todos os terrenos nem todos estão já preparados porque nem todos vão ser disponibilizados para construção de frações de edifícios porque há outras coisas que temos que também fazer mas damos prioridade à construção de edifícios de habitações quanto à zona A peço desculpas creio que deve saber como é que a minha pessoa não é depois de acabar com aquelas quatro mil frações e deixa de trabalhar eu já disse depois do primeiro lote são equipamentos sociais e habitações sociais e depois habitação econômica e depois volta a ser habitações sociais na zona A vai então ser no total sete habitações públicas mais um equipamento social e depois em seguir quatro habitação econômica depois avenida vai três habitação econômica e mais um equipamento social se fazendo bem essas contas são no total dez lotes de terrenos para as habitações vai longo também já referi porque como deve saber que vai ter ainda um túnel isto não quer dizer que depois de ter aqueles dez projetos prontos eu já não trabalho vou continuar a trabalhar espero contar com a vossa compreensão anualmente mensalmente perdão vamos então avançar com um projeto e quanto à pontuação como já referiu ontem a proposta da lei de revisão da lei de habitação econômica podemos então discutir em sede da comissão não vale a pena perder o tempo neste debate discutir sua matéria vou então também com eu sei aquela questão do avenido do castelo branco e também elevadores escadas rolantes se for possível vamos então fazer não há problema deputado Pereira Coutinho pelo menos há uma coisa que eu concordo consigo que é muitas leis muitos diplomas muitos decretos leis em vigor isto não é saudável e eu concordo de fato eu já referi que para uma matéria para uma lei vai ser acompanhada por muitas coisas como por exemplo pelo menos um regulamento complementar ou dois regulamentos complementares então de fato é isto a realidade e por isso os procedimentos tornaram-se cada vez mais complexos e cada vez mais quer leis quer regulamentos administrativos são muitos eu concordo com o seu ponto de vista nesse sentido mas agora porque é que nós optamos pela conciliação ou mediação não porque é uma terra pequena da minha parte eu tenho alguma experiência eu também já tive experiência na arbitragem quando eu trabalhava no setor privado como engenheiro eu também passei por dois casos de arbitragem eu posso explicar como é que foi os processos há uma parte A e depois a arte B e depois aparece uma parte C uma terceira parte em Matau é uma terra pequena todas as pessoas conhecem entre elas por isso os meus contratos se me perguntarem então eu gosto de ir ao tribunal não é porque eu gosto dos tribunais mas porque Macau é uma terra pequena todos estão conhecidos todos têm uma relação daí que eu não apoio muito ou não incentivo a resolução através da arbitragem quanto aos funcionários públicos eu aceito a formação e também espero que o seu deputado também subete à formação aquela placa que pôs em cima da sua mesa não tem a ver comigo eu não sou funcionário público porque quando eu acabo esta minha tarefa e quando eu volto para as obras públicas assim na altura então volto a ser funcionário público mas agora não sou eu concordo que em relação ao primeiro nível segundo nível terceiro nível mas agora a dignidade eu concordo eu acho que um diretor não é um chofer não é condutor se calhar temos pontos de vista diferentes mas também posso lhe dizer que eu nunca fiquei no first class na primeira classe de um avião nunca andei eu nunca andei na primeira classe também não tem guarda-costas daí que eu nunca usufrui esses privilégios ora quanto à responsabilização e aproveita esta oportunidade uma vez ao ano que venho acompanhado pelos 12 diretores os deputados gozem de imunidade ou seja de acordo com o vosso regimento podem estar isentos da assumição da responsabilidade e os deputados não precisam de assumir responsabilidade daquilo que disseram mas da minha parte eu tenho que assumir aquilo que eu digo eu assumo responsabilidade os 12 serviços públicos se não trabalharem também eu assumo responsabilidade fica assim bem claro quanto à contratação do pessoal o que o deputado disse é correto mas só que não é possível eu também conheço o artigo 99 de lei básica mas só se isto não se aplica para o dia a dia ora há que então ir até ao chefe do executivo para autorização mas quando eu disse que não pode é não são as excepções mas são as situações gerais porque é uma carreira geral e que tudo tem que passar por procedimentos ontem como eu disse eu já disse várias vezes não vou sempre atrás do chefe do executivo mas quando eu trabalho não preciso de uma de um especialista basta uma pessoa simples mas para uma pessoa simples também tem que passar por procedimentos tal como ontem eu referi da da universidade tem aquelas o reitor disse ah temos esses alunos que são excelentes tudo mas tem que passar pelos procedimentos é um bom exemplo eu não posso propor ao chefe executivo a dizer que vamos então contratar finalistas recém cursados da universidade que não têm experiência da ASOP já pôs as informações em relação a terrenos numa área total de 88.800 metros quadrados essas informações já estão na rede ora sim já tem esta confirmação mas só que de fato nós não tratamos de tudo ainda quanto às ilhas de fato quanto ao complexo de cuidar de saúde a primeira fase a segunda fase sim são seis primeiros edifícios há uma que já as fundações já estão concluídas mas a outra do Instituto de Enfermagem e depois na próxima semana vai ser publicada no PEO o respectivo concurso e o quarto edifício não tem ainda o projeto que é o laboratório ainda estamos a guardar a deputada Leite e faça o favor se for necessário então que convoca mais uma reunião da comissão de acompanhamento para vos explicar os pormenores e quanto aos tufões já do carros das consultoras do jogo não sou eu que responsabilizo por esta matéria então não posso adiantar com os pormenores nem calendarização ora a deputada Lamiusson há pouco também referiu mais uma vez quanto ao novo tipo de edifício mais uma pressão para nós como já referi vamos trabalhar primeiramente com as habitações sociais depois econômicas e depois para o novo tipo vai ser um trabalho feito para satisfazer as necessidades dos jovens então faça o favor de Zato para o senhor presidente tem as questões do senhor deputado 3.300 são aqueles lugares de estacionamento não coberto porque em 2011 naquela política já estamos a propor para a criação para então incentivar os proprietários dos condutores para estacionar seus carros nos parques de estacionamento já estamos a disponibilizar 5.500 nos últimos 4 anos mais lugares de estacionamento e podemos queremos perguntar a todos porque se naquela rede cadastral diz que 4,6 km depois do comprimento das vias e depois a área de Macau é 34 32 km ao quadrado e 14% são vias são vias então nós temos ou não ainda que construir jardins habitações um campo de futebol temos temos que então criar essas instalações quanto aos dois parques de estacionamento da Freira do Amaral e do Jardim já podemos ver qual é a taxa de utilização a taxa de utilização não é elevada por isso queremos incentivar mais pessoas para a utilização desses dois parques de estacionamento já realizamos obras de remodelação daquele parque da Praça da Freira do Amaral e também há pagamento automático com instalação de equipamentos de pagamento automático nestes parques quanto ao terminal de Praça da Freira Amaral do Ordenamento se já estamos a elaborar com a empresa o projeto ainda temos que consultar depois posteriormente ao Conselho Consultivo do Trânsito etc. para então poder aproveitar ao máximo todo o espaço quanto a rádio táxis 7 mil telefonemas e 35 conseguiram sucesso 35 a 40% e temos vindo a adoptar as medidas de fiscalização e se violarem então podemos sancionar ao como ao oi vou responder a questões do deputado Wang Hinfei sim os serviços de meteorologias de três regiões Hong Kong Macau Cantão demos um mecanismo de diálogo permanente e no próximo ano quando há troca de informações e construções de equipamentos sim vamos continuar a dialogar sim a nossa cooperação é mais estreita para o próximo ano e neste ano aumentamos a banda larga e para assim conseguimos trocarmos mais rapidamente as informações meteorológicas com Hong Kong e a província de Guangdong e ao mesmo tempo criamos também o mecanismo de negociação entre quatro regiões incluindo autoridades nacionais e autoridades de três regiões e após a passagem de Mangú também trocamos informações neste âmbito por exemplo esta manhã nós também reunimos nós também demos uma reunião entre quatro regiões para discussão sobre a situação climática e no próximo ano continuamos a colaborar com Hong Kong e a província de Guangdong para a construção de equipamentos de fiscalização senhor presidente sobre a questão do deputado Leão que creio que tendo em conta as regiões vizinhas vamos primeiro fazer os trabalhos mais fáceis porque é mais fácil tratar dos resíduos alimentares dos estabelecimentos comerciais e geralmente esses resíduos são mais no entanto não estamos a descurar o trabalho da recolha de resíduos alimentares habitacionais nós estamos a falar a discutir com a associação beneficência de Kenwu e que nós vamos também implementar esse trabalho nos edifícios Obrigada senhor presidente em relação à questão de serviços de convergência da deputada Angela Leão em 2009 vamos iniciar o processo legislativo e que em outubro deste ano já permitimos as concessionárias a começar já com os trabalhos para a implementação da rede 5G e estamos a prever em 2022 os trabalhos poderão ser então concluídos celebrado o contrato para os serviços de convergência e estamos agora a contratar uma terceira parte para estudar o futuro modelo o que é a tipologia tal como disse o senhor diretor na zona a nos quatro lotes mas isto não acontece sempre de acordo com o estudo feito pelo IH 101 25% e depois T2 e T3 ou seja T2 33 e T3 42% ou seja T1 a porcentagem é menor agora quanto aos 85 km² estamos não estão a ser feitos dos estudos pelo ministério dos estudos sim habitações sociais já respondi a tudo não é sim há uma questão que ainda não foi respondida sobre a política da terra de Macau para a gente de Macau será que vai evacuar estudos e a consulta porque segundo o chefe do executivo para esta definição de política desta política ainda não foi concedido nenhum terreno de zona já porque se não está prejudicar a propriedade privada e neste caso durante o debate de lá o governo disse que ia avançar com uma consulta um concurso para a concessão de um terreno mas este terreno está dentro das zonas há ou não se for e portanto queria alertar o governo para isso mais uma coisa eu sei que se o governo continuar a evitar esforços então acho que podemos surtir eventos na política da habitação e se nós pretendemos aproveitar todos os recursos para construir mais de 10 mil afrações se calhar assim os trabalhos vão ser restados até 2019 se nós pelo contrário antecipar antecipar avançar com o concurso para 4 mil afrações e não sei se depois o governo vai continuar a trabalhar ou não e portanto eu queria incentivar o governo para continuar a esforçar por construir mais afrações e se até 2020 conseguimos o concurso de o doutor pareira coutinho obrigado as respostas do senhor secretário senhor secretário às vezes não diz as coisas por coisas de acordo com o código penal 336 no número 1 a linha a quer o senhor secretário quer o chefe executivo é funcionário público e em relação ao WTC WTC tem um centro de arbitragem e eles têm árbitros e mediadores pode ir lá escolher árbitros ou mediadores e há uns anos atrás também tinham árbitros do exterior e por isso não é por ter conhecimentos é que não vamos aplicar a arbitragem então quer dizer que os sete deputados nomeados são os amigos do chefe executivo não é bem assim numa terceira questão sobre as dívidas de terrenos tem alguma calendarização para devolver é que é um problema que temos que resolver não é responder assim por alta que nós temos uma dívida mas não sabemos como fazer claro que sei que tem esta dívida por isso é que eu estou a perguntar quando é que vai ser devolvido se é que vai ser devolvido se puder respondia-me por favor obrigado obrigado deputada obrigada senhor presidente senhor secretário antes de mais agradeço a resposta senhor secretário em relação ao novo tipo de habitação seja como for os jovens têm esperança pelo menos têm esta esperança porque podem ainda esperar naturalmente os que já neste momento não conseguem mas os ainda com uma idade mais tenra podem ver o seu futuro mas quanto à questão dos taxas não vai ou não o senhor secretário a pensar tal como as outras regiões vizinhas em introduzir um regime sancionatório em relação à desmarcação das chamadas telefónicas já marcadas porque porque estão em causa de fato os interesses e direitos não só dos passageiros mas também dos condutores e das respectivas companhias quanto à Ferreira da Maral alto auxílio a respectiva obra não sei se há ou não um calendário definido quando é que vai começar a obra o senhor secretário sim senhor presidente senhores deputados sim obrigada pelas suas opiniões senhor deputado Sim, já vos disse que não vamos parar o nosso trabalho. Depois daqueles quatro lotes de habitações econômicas, ainda há três lotes para as habitações sociais, depois Vailong e depois Zona A, a segunda fase da Zona A. Sim, se calhar o andamento vai ser mais rápido, porque já estamos a trabalhar para que mensalmente podemos lançar um lote. Tenham confiança, por favor. Zona A, nunca concedemos nem um terreno, porque não houve nenhum concurso público. E se me perguntar quais são os terrenos que vão ser postos no concurso, se isto acontecer, de certeza vou revelar essas informações a todos. Sr. Deputado Pereira Coutinho, não é a primeira vez, nem a segunda vez, nem vai ser a última vez que temos opiniões divergentes. Sim, quando disse que não sou funcionário, então tenho que clarificar o seguinte. Sabemos que há um livrinho azul que é o TAPM. Sim, quando digo que não sou funcionário, não sou um funcionário público normal. Não sei como é que se chama aquele livro de cor laranjada. É que sabemos já que temos vindo a ter opiniões e pontos de vista divergentes. Quanto à arbitragem, também tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Sim, também já participei em alguns casos de arbitragem. Sim, terceira entidade, terceira pessoa, sim, podem manter a sua opinião. Só a calendarização, não tenho calendarização sobre as dívidas. Agora, quando a próxima freira me dá, antes de passar a palavra ao Sr. Diretor, tenho que dizer o seguinte. Vai ser cada vez mais complexo. Eu percebo o que é que estavam a dizer. Porquê que, se não estou em erro, diariamente, em média, os nossos autocarros transportam normalmente 530 mil passageiros. E até um dia ou dois dias, até 600 mil ou 700 mil por dia. Cada vez mais. Então, mais autocarros, sim. Já, se calhar, vou pedir ao diretor para depois vos mostrar uma fotografia da Praça Ferreira-Mandau com muitos autocarros. Obrigada. Sobre a marcação da Rádio Taxi, eu percebo que se os taxis não conseguem atender a marcação, então, segundo o contrato, temos um regime sancionatório. Se se consegue comprovar isto, conforme o contrato, vamos aplicar as sanções. E, como disse o secretário, trata-se de uma praça muito importante para os serviços de autocarros. Portanto, vamos tomar medidas para ajustar as carreiras de autocarros e também aperfeiçoar o ambiente daquela pragem. Só que ainda temos de consultar o Conselho Constitutivo de Trânsito e outras associações. Obrigado, Sr. Presidente do Instituto. Sr. Secretário, depois de dois dias de debate, estamos muito mais claros. Depois de quatro anos de diplomada de posse, o Sr. Secretário assume as suas responsabilidades. De facto, o Sr. Secretário resolveu os problemas que estavam no metro ligeiro, resolveu o problema do terminal marítimo Pá-On, regime permanente para habitação social, temos habitação econômica e também ainda há as obras que estão a ser construídas no Hospital das Ilhas, tendo em conta os seus recursos humanos e tendo também em conta a experiência dos seus colaboradores. Creio que o Sr. Secretário está a enfrentar muitas dificuldades, mas está a resolver os problemas e conseguir resolver todos esses problemas. E nós, de facto, eu creio que sim, o Sr. Secretário também respeita as opiniões dos outros. Ontem, muitos deputados referiram, como referiu o deputado sobre os terrenos privados. Hoje, alguns colegas também referiram que a autorização dos projetos pelo governo está a demorar tempo, pois sabemos que tem muitos procedimentos, tem que enviar todo o processo. e, como temos cada vez leis cada vez melhores e, por isso, temos cada vez mais procedimentos. Mas, no entanto, os residentes estão à espera. É que, se a autorização demorar, temos falta de oferta da habitação e, depois, o mercado privado da habitação e, depois, o mercado privado da habitação vai continuar a subir de preço e, por isso, as pessoas não podem estar à espera. Os concessionários desses terrenos podem estar à espera porque é um terreno privado, mas, depois, temos o problema dos terrenos concedidos, porque tem o problema da espera, talvez o Sr. Secretário pode nos dizer qual é a diferença do período de utilização que está na lei e o prazo de aproveitamento, no entanto, o que é que se pode construir? Qual é o prazo de educação? É necessário, há uma autorização para as obras, para, depois, entrar num prazo de execução de obras. É que, senão, o concessionário vai ter de esperar. Esse é o caráter espera. Então, por que é que o governo autoriza? Por causa do planeamento urbanístico, avaliação ambiental, ou porque está tudo em procedimento, mas os concessionários dos terrenos continuam à espera e estão à espera 25 anos. E, depois, como é que é? Quando chega aos 25 anos, quando se aprovou a lei de terras em 2013, se a concessão não for transformada em definitiva, o terreno é revertido e o concessionário fica à espera. Temos o caso de Sephaiwan, em 90 anos foi concedido o terreno e que referiu que o concessionário está praticamente sempre a pedir as plantas de condições urbanísticas, mas, como não há um planeamento urbanístico, o governo não pode emitir esta planta e, então, não pode iniciar as obras. E, quando se recuperou o terreno em 2015, aqui refere que o concessionário, como não cumpriu o contrato, mas que não deve ser, é por uma força maior que não se conseguiu desenvolver o terreno. E o governo sabe que o fundamento é a falta de infraestruturas e que o governo vai alterar o planeamento urbanístico de Kluan. E, por isso, tendo em conta todos esses problemas, os concessionários estão à espera. Quando é que emitem as plantas de condições urbanísticas, entre outras situações, é que se consegue iniciar as obras. O concessionário com as plantas de condições urbanísticas é que pode iniciar as obras. E só isso é que se pode iniciar o prazo de aproveitamento. E, naquela altura, quando chegou a 2013, o que é que se pode dizer nesses casos? É falta de justiça. No caso do Pearl Horizon, mesma coisa. Em 2013, o governo autorizou as pessoas a comprarem casas, os pequenos proprietários podem pedir um empréstimo ao banco, mas, depois da aprovação da Lei de Terras, em 2013, o governo emitiu uma licença de obra. Mas, naquela altura, só faltava um ano e tal, e era para construir mais de 5 mil frações. Onde é que está a justiça disso? Eu creio que o governo deve esclarecer este ponto, o prazo de aproveitamento, quem é que tem o poder de decisão. Mas, para o início do prazo de execução, só esse prazo é que é controlado pelo concessionário. E, por isso, nos últimos 10 anos, as pessoas estão a aguentar com as casas muito caras. Atualmente, o governo disse que vai pedir uma opinião ao CCAC. E, creio que, tudo isso, o Sr. Secretário deve dizer, todas essas informações ao CCAC, é que as responsabilidades não estão com o concessionário. As casas de Macau são muito caras. Claro, não há frações no mercado privado a disponibilizar aos residentes. Eu creio que ainda tenho outros problemas que daqui a pouco vou apresentar. Mas, espero que o Sr. Secretário faça uma diferença entre o prazo de aproveitamento e o prazo de execução do terreno. Obrigada, Sr. Presidente. O substituto, o excelente Sr. Secretário, os seus colaboradores, caros colegas, tenho alguns aspectos. Queria trocar opiniões com o Sr. Secretário. A primeira, aprenda-se com o abastecimento de eletricidade. Como é do nosso conhecimento, houve um apagão durante a passagem do ato. E, este ano, quando veio o tufão a Mankut, em algumas zonas, também houve corte de eletricidade. A eletricidade, de fato, é um fator muito importante e indispensável para a vida cotidiana da população. E, no seu relatório, faz referência que, no final do ano, vai, então, concluir obras de melhoramento da rede elétrica e, bem como, de prevenção e combate de inundações. Não sei qual é o ponto de situação dessas obras. Quanto à eletricidade, depois do ato, o governo também referiu que vai, então, reforçar a taxa de produção de eletricidade por parte de Macau. E, no Central Térmica de Coluã, de acordo com os dados da SAM, no ano passado, o volume de eletricidade produzido no ano passado ocupava um percentagem de 23. E, depois, com a ampliação das obras, obras de ampliação, podemos, então, atingir 30%. Por outro lado, então, será que estes centrais térmicas vão utilizar o gás natural? Porque a utilização de gás natural pode, então, reduzir ou até prevenir a emissão de gases poluentes. E que se trata de um combustível verde. Daí que eu queria trocar opiniões com o senhor secretário em que situação estão as obras da Central Térmica de Coluã. Vajam ou não utilizar o gás natural? Espero que o senhor secretário me possa esclarecer. para além disso, em relação ainda a este aspecto de corte da eletricidade, antes da chegada do próximo tufão, como é que o senhor secretário vai prevenir, sobretudo nas zonas baixas de Macau, para que haja também corte da eletricidade? Porque se até isso houver a corte de água vai ser ainda pior. Espero também ouvir da parte do senhor secretário o que está feito neste momento para prevenir essas situações. Se nós conseguirmos atingir a produção de 30% de eletricidade, será que vai continuar a existir a corte de eletricidade ou de água em tempos de tufão? E quanto à rede de telecomunicações? Ora, eu queria também abordar sobre este aspecto. Andamos sempre a dizer em criar uma cidade inteligente e para o efeito tudo isto depende da construção de uma rede de telecomunicações. Ora, uma cidade inteligente é de fato os vasos sanguíneos desta cidade. É como se fosse um ser humano. Ora, o que estamos agora a verificar é a velocidade da rede. Porque comparando com as regiões vizinhas, porque a nossa velocidade é muito devagar a transmissão de dados. Porque quando ouvimos as informações das autoridades ou da entidade em casa, diz que é muito rápida. Mas quando eu pergunto à população, não sei se o governo fez algum inquérito, um levantamento a saber da velocidade, porque andamos sempre agora ou exigir à entidade para elevar a velocidade ou acelerar a velocidade e baixar as tarifas, os preços. Porque a velocidade da rede é muito importante para que o sangue possa correr por todo o corpo com certa fluidez e rapidez. para além disso, nós pretendemos como é que seja também um centro mundial de turismo e de lazer. Ora, isto prende-se também com a questão de Wi-Fi gratuito, o serviço gratuito de Wi-Fi. Mas eu creio que isto é impossível, porque anda sempre a nossa rede sobrecarregada. E não sei porquê, se há ou não possibilidade de alterar ou melhorar. Eu creio que o Sr. Cretário também pode já prever que durante a Semana Dourada, muitos visitantes vêm a Macau. Tecnicamente, eu desconheço. Eu desconheço, de fato, como isto que funciona. Mas só que os residentes e os turistas também perguntam como é que é possível melhorar, já para não falar da redução das taxas das tarifas, mas então como é que é possível de acelerar ou elevar a velocidade da nossa rede, os problemas que têm a ver com a nossa rede fixa. Ainda tenho mais algum tempo e ontem, quando passei pela ponte do Telt, reparei alguns problemas. Quando eu estava à espera do autocarro, de fato, tem espaço suficiente para a espera. E alguns autocarros já chegaram quando eu estava à espera. Mas agora é só quando um autocarro está cheio de passageiros, então é que avança com o outro autocarro. Eu acho que é possível. Quando tiver muitas pessoas lá, eu acho que pode de imediato então já subir em dois ou três autocarros. Eu não sei porquê. Ontem o que me reparei é dois autocarros que já estavam lá, mas só que tem que ser o primeiro autocarro já com todos os passageiros lá dentro, depois de sair, a partida é que começa a permitir a entrada de passageiros para o segundo autocarro. Porque o espaço é suficiente para fazer isto. Podemos, então, organizar bem e não sei se no futuro isto é possível. Também não sei se já estamos prestes de Natal, então já vamos encontrar mais um ou outro ponto de pico. Espero que o seu secretário possa entrar em contato com as comuns as áreas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Carro. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras. Colaboradores. Sim, nós queremos ter sempre um bom ambiente e também sabemos que temos que criar uma cidade saudável. Isto é muito importante porque isto tem a ver com a qualidade da vida da população e também do seu desenvolvimento sustentável. porque nós queremos transformar esta cidade num centro de turismo a nível internacional e por isso quero falar um bocadinho com o seu secretário sobre a qualidade do ar. De acordo com o relatório da SPA em 2017, qual a qualidade do ar em Macau atingiu os 92% e houve um acréscimo em relação a dois anos. Ou seja, tendo em conta os poluentes PM2.5 e outros resíduos e de outros nitrogênio, etc., de outros produtos químicos, sabemos que tudo está a aumentar e o ozono e os dióxidos, vários tipos de dióxidos, tudo está a exceder os padrões normais. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, esta situação é quase parecida às duas regiões do delta do Rio das Pérolas. Ora, não sabemos se essas taxas são elevadas ou baixas, mas quem vive cá em Macau, todos acham que a qualidade do ar está a piorar, mas os turistas do interior da China acham que a qualidade do ar de Macau é boa, a qualidade é boa, mas isto acho que varia de pessoa para pessoa, não é? Sabemos que o governo está a adaptar medidas para aperfeiçoar essa qualidade do ar. e isto também sabemos que a produção de energia elétrica e os transportes também vai então agravar a qualidade do ar de Macau. E também o efeito de estufa também vai agravar a qualidade do ar de Macau e a intervenção, por exemplo, sabemos que o governo está a adaptar medidas para melhorar a qualidade através da aquisição de autocars de Euro 5 ou Euro 6 e na utilização se calhar de gás natural para a produção de energia elétrica. Está a lançar planos para o controle de veículos, para incentivar as pessoas para utilizarem veículos ecológicos, para poupança de energia, por exemplo, e através da cooperação regional então para criar e transformar Macau numa cidade saudável. Mas agora, quais são os nossos desejos para conseguir alcançar esses desejos então há que adotar algumas medidas e ações governativas. São agora presentes algumas medidas do setor profissional. Ora, já em 2013 estamos a falar de utilização de veículos movidos com novas energias. Ora, quanto aos autocaros, sim, sabemos que há autocaros novos, mais ou menos 100, que são autocaros ecológicos porque conseguem, porque através desses novos veículos conseguem baixar o fumo dos autocados. Ora, com essas novas medidas os setores profissionais também estão a colaborar, mas parece-me que até ao momento não há estações para abastecimento desses gases, ou seja, deste gás natural que é uma energia limpa. e por isso os setores profissionais estão à espera de mais estações. Agora, quanto aos automóveis elétricos, também há falta de estações para o abastecimento desses tipos de veículos. Em 2017-18, também disse-nos que vai, então, aumentar essas estações, mas parece-me que não. Agora, por enquanto, não houve um aumento dessas estações de abastecimento. Não consigo encontrar mais informações sobre isto, porque isto tudo vai, então, favorecer o melhoramento e o aperfeiçoamento da qualidade do ar. Quanto ao gás natural, então, sabemos que o governo também está a adaptar outras medidas e quanto ao gás botano, sabemos que o gás botano, há botijas, não é? Mais do que 300 mil botijas, mais ou menos. E depois, muitos restaurantes de Macau que utilizam botijas de gás botano e com o armazamento dessas botijas de gás dentro dos restaurantes, então, causa algum risco para a segurança da nossa população. Sabemos que já há, como é que se diz, uma rede que abranja a ilha da Taipa e Coluano, gasodutos, estou a falar, mas, por fim, depois não consegue depois transportar, entre aspas, o gás natural para muitas das zonas. Então, o governo adaptou algumas medidas, mas não há medidas de ligação. Como é que é de dizer? Por exemplo, tal como já disse, os setores profissionais, quanto à utilização das energias, ou seja, uma rede de distribuição, porque estou também a aprender com os setores profissionais sobre essas redes de poupança energética, ou seja, equipamentos, como é que se diz aquilo? Aqueles equipamentos térmicos e de congelador, de congelador, são os equipamentos utilizados nos hospitais e nos restaurantes. Não sei se o novo hospital pode, então, utilizar esse tipo de equipamentos e essas técnicas térmicas, equipamentos térmicos. Não sei se há alguma política sobre isto. Queremos criar um céu azul e mais zonas verdes. Sim, temos que, então, trabalhar para isso e também há muitos trabalhos que devem ser feitos em colaboração com as outras regiões, mas agora temos que enviar todos os esforços para, então, satisfazer as necessidades da nossa população porque queremos mesmo criar um céu azul e montanhas verdes, etc. E por isso, acho que temos capacidade para avançar e concretizar isto porque quem tem mesmo empenho para isto consegue-se de certeza então melhorar a qualidade do ar e nós também queremos contribuir para isto. De qualquer maneira, espero que nós possamos mesmo dar este primeiro nosso passo. deputado de São Peque, obrigada, senhor presidente, senhor secretário, o 13º plano quinquenal, segundo o 13º plano quinquenal, Macau vai ser um centro de serviços entre a China e os países lusófonos e também foi celebrado um acordo entre as autoridades nacionais para a construção de uma rota, uma vaja. Portanto, essas são expectativas do país para Macau e para a construção de um centro, ou uma plataforma. Isto exige infraestruturas. Portanto, senhor secretário, depois de voltar a Macau, acho que já sabe que tem que resolver problemas e também tem muitos trabalhos e mesmo e tem que continuar a trabalhar. E o secretário tem um método muito especial e o senhor secretário é muito direto e só faz o que consegue e, portanto, o secretário vai fazer tudo para concluir estas obras, mas mesmo assim, também há críticas. Acho que a sua tutela abranja várias áreas e são muitas as obras e não conseguem concluir as obras de um dia para o outro. E, portanto, perante da alto volume de trabalhos e obras no âmbito de habitação, saúde, metro ligeiro e quarta e quinta ligações. são imensas. Dentro de um ano é difícil concluir tudo, mesmo que há mais cinco anos. Se ganhar, também não vai conseguir acabar as obras. E, no próximo ano, é o último ano do mandato do atual governo. ano, portanto, para o desenvolvimento social futuro, espero que você e sua equipe possam continuar a esforçar-se por melhorar a vida da população. queria aportar algumas questões com você sobre os recursos humanos. Segundo a sua apresentação, o senhor secretário já disse, o seguinte, o RIM só tem 33 quilómetros quadrados, mas tem 44 projetos e 33 projetos com obras avaliadas em mais de 100 milhões. E, perante, não temos os recursos humanos em quantidade e com experiências necessárias e desejáveis para responder de forma ideal ao acelerado processo de desenvolvimento que se tem registrado. Quanto a esta questão, os colegas também estão muito atentos e também apresentaram muitas sugestões para aumentar o recurso humano. Só que, agora, os procedimentos de recordamentos são complicados e são longos, portanto, é difícil contratar trabalhadores. E, para contratar um trabalhador, também é difícil. E, portanto, para resolver esta questão de recurso humano, porque os trabalhos exigem recursos humanos e, assim como é que se resolve o problema e temos de arranjar resoluções. Por exemplo, no GIT, agora, a situação é maior e, quanto à situação do GTI, a situação é mais complicada, porque há falta de recurso e há 100 ou mais ou menos 100 trabalhadores. assim, com este número de pessoal para fazer obras avaliadas em mais de 100 milhões de batalhas, portanto, é difícil. Àquanto da criação do GTI, muitas pessoas pensavam que, para enfrentar o alto volume de trabalhos, como é que se cria um regime para este gabinete, só que, na altura, este GTI foi criado como uma equipa de projeto, só que, passados mais de 10 anos, continua a ser uma equipa de projeto. e, se calhar, devido a esta reação, não é possível dotar o suficiente pessoal. Portanto, será que devemos pensar bem como é que vai conceber a estrutura desta gabinete? Porque o senhor secretário também disse que vai criar uma empresa para substituir o GIT. Portanto, podemos tomar como referência este método. E, como estas empresas públicas têm método de, bem, modelo de funcionamento diferente do governo, se nós adotamos este método, podemos, assim, aumentar o pessoal do GTI e, assim, pode também avançar com as obras. E, segunda questão, queria aportar com o secretário sobre o planeamento. O senhor secretário disse que, como não há terrenos, não há planeamento. De facto, o governo agora já retomou vários terrenos e também com os novos terrenos, então, há reserva de terrenos. E, assim, mas também há problemas, porque todas as pessoas querem um para educação, proteção de idosos, desenvolvimento do sector industrial, etc. Por exemplo, obras de céu a sul, devemos apoiar, porque aqueles alunos que frequentam escola, construídos em pódio, têm dificuldades. então, face a esta situação, todos querem terrenos, então, como é que o governo vai melhorar fazer um planeamento de terrenos para, assim, atender as necessidades futuras de desenvolvimento e também com a criação da Grande Bahia, o governo, o Arrayem, não pode só depender da Grande Bahia, assim, no futuro, há muitas instalações que têm que articulam-se com as do interior da China, então, por exemplo, na linha de Hanqin, vamos fazer uma ligação entre o metro ligeiro de Macau e também do interior da China, só que, quando está usado o sinal 8, aquele ponto de flor de lótus está fechado, portanto, só uma ponta não chega e, portanto, ao construir um novo posto podemos pensar nisto. Agora vamos fazer um intervalo de 30 minutos. do